Não mexe, não mancha. Deixa ele reto. Quando eu te falar, puxa pra trás, tá bom? Tô indo rápido demais. Será que vou bater? Não, puxa pra trás. Tira ele do chão. Puxa. Aí. Deixa eu recolher o trem de pouso pra você. Recolher o trem. Vira pra direita. Mache mais devagar, não mancha. E aí, você vai fazer uma acrobacia. Ali. Coatidinho. E aí. Tchau.